Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, hoje o vídeo de hoje Vou tá ensinando você a fazer as suas próprias cartas de Yu-Gi-Oh! Lembrando que essas cartas aqui não são originais, eu fiz elas todas no computador Vou tá ensinando pra vocês aí o passo a passo galera, pra você tá fazendo essas cartas Pra você tá completando aí a sua coleção e pra você tá jogando aí com seus amigos pra completar o seu deck Com aquela carta que você não consegue tirar de jeito nenhum nos seus boosters, beleza? Beleza? Observação importante galera, o método do vídeo não é ensinar você a fazer cartas pra vender Isso é considerado pirataria, porém aqui é só pra você tá fazendo cartas aí mesmo pra você se divertir Os materiais galera que a gente vai tá utilizando são o seguinte ó Tesoura, tesoura aí não precisa ser desse tamanho tá? A cola bastão, a única cola aí que eu recomendo vocês usar Não recomendo nenhum tipo de cola a não ser bastão Vamos usar também aqui os sleeve né, que a gente vai precisar WP, não tem sleeve Você pode usar cartas de Yu-Gi-Oh! originais, tá galera? Ah WP, mas eu não tenho carta de Yu-Gi-Oh! original E agora? Não tem segredo, você pode comprar aí papel cartão na sua papelaria Só não vai ter o fundo, claro E também você pode estar utilizando aí no computador fazendo na frente com a traseira Não vou ensinar assim, mas caso vocês tenham dúvida no futuro eu posso estar ensinando aí pra vocês E aqui galera eu tenho um sleeve aqui que vocês viram, ele é transparente Porém eu não recomendo ele para Yu-Gi-Oh! Ele fica bem, bem, deixa eu ver aqui, bem folgado como vocês podem ver Mas vocês podem estar utilizando esses sleeve aqui que são oficiais de Yu-Gi-Oh! Beleza? Então já chega deixando o like, compartilha, se inscrevam E vou deixar no card aí pra vocês também como fazer cartas de Pokémon Então segue o vídeo! Então galera, vou estar mostrando pra vocês aqui dois sites pra você estar baixando as suas imagens O Yu-Gi-Oh! aqui você vai estar pesquisando, né? Ou o Yu-Gi-Oh! ou a carta específica que você quer Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho A primeira você vai baixar aqui no Leviantart Pra mim ele é mil vezes melhor do que o Pinterest Só que aqui vai ser mais difícil você achar cartas portuguesas Beleza? Como vocês podem ver, apareceu várias imagens E olhando assim aparentemente, as imagens estão com a qualidade muito boas Eu gosto muito desse Leviantart, muita gente não conhece Eu acredito que tem gente que está conhecendo agora Deixa eu clicar aqui nessa carta aqui Você não vai fazer isso aqui galera, você não vai apertar o botão direito Não vai salvar a imagem como aqui agora Você vai clicar na imagem Clicou na imagem, vai abrir o site do Leviantart, como vocês podem ver E aqui agora, ele é igual ao Pinterest Vai sempre aparecer aqui algumas imagens relacionadas Você vai clicar aqui agora, com a lupa, está o mais O sinal de mais, né? Clicou, você vem aqui, salvar imagem como Ela, do jeito que está aí o seu computador Deve baixar diretamente na pasta de downloads Você pode estar criando também uma pasta aqui Com o botão direito do mouse, pra quem não sabe Ou você pode estar baixando diretamente na pasta de download Aqui está baixando na pasta que eu criei, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos supor que você quer uma carta específica Vou mostrar aqui o Cyber Dragon Que é uma das minhas cartas favoritas Aqui já abriu no Leviantart, como vocês podem ver Vai abrir lá no Leviantart A gente vai clicar na imagem E vamos dar um sinal, o mais aqui nela Pra estar baixando Deu um sinalzinho de mais ali Salvar a imagem como E baixei Vamos supor Ela baixou aqui Vamos supor que você quer baixar o Cyber Dragon Lá no Pinterest Pinterest aí é o mais famoso, né? Nem por isso quer dizer que é o melhor Aqui temos aquele mesmo esquema Vai abrir aqui Como eu não estou logado no Pinterest Eu não vou abrir, beleza? Aí é a mesma coisa, galera Você vai clicar na imagem lá Pra poder estar abrindo E ele é a mesma coisa Mesmo esquema do Leviantart Ele vai te relacionar a várias outras cartas de Yu-Gi-Oh Beleza? Então, o primeiro passo aí pra baixar as cartas Você já sabe Não tem segredo Outro passo aqui importante Temos as cartas aqui baixadas Essas serão as cartas Que eu vou estar mostrando pra vocês aí Que a gente vai estar passando pro arquivo Pra gente estar fazendo as nossas cartas Vamos abrir um documento de Word Deixa eu vir aqui, ó O Word Vamos abrir aqui o Word Não tem segredo, galera O método aqui é bem básico O Word vai abrir O Word aqui é o Word de 2010 Se eu não me engano do meu computador A gente vai abrir um novo documento Documento em branco O passo a passo aqui é bem simples É só você seguir aqui o passo a passo bem simplesão Vamos aqui na opção layout Lá no layout você vem aqui em imagens Temos essa parte aqui, ó Estreita Aqui, essa parte é só pra agilizar mesmo Aqui, essa opção à esquerda Você vai diminuir até ficar no 8 mais ou menos Ó, deixei no 8 Você pode diminuir bem menos Aqui já tá o padrão Aí aqui, lá no menos Vamos tentar aqui Vamos deixar aqui isso aqui no meio Aqui a gente vai botar no menos bem pequenininho Depois a gente volta, beleza? Aqui, ó Deixei no menos Agora vamos lá na pasta Onde tá as cartas Você pode selecionar todas com o mouse Ou com o teclado mesmo Você vai com o botão direito do mouse Você vai em copiar Ou você pode dar um CTRL C Não tem problema Neste caso aqui eu vou selecionar todas logo Vou puxar lá pro Word e colar Ó, colei Vocês podem ver que Eu baixei algumas cartas aqui em sites diferentes Elas são com tamanho diferente Não tem problema O principal método aqui, galera Ó, clicou Você vai clicar na imagem Quando você clica na imagem Ela vem diretamente pra essa opção aqui Ó, formato de imagem Ó, não temos essa opção aqui Ó, formato de imagem Você tem que clicar na imagem Ó, clicou Só que pra você deixar ela no tamanho padrão Você vai ter que apertar duas vezes Cliquei duas vezes Vocês podem ver que aqui, ó É a altura da carta E aqui a largura A gente vai mexer só na altura A altura A altura vai ser 8,6 Botamos 8,6 Voltamos na carta que a gente mudou E ela já vai ficar neste tamanho aqui Padrão Viram só? Agora a gente vai aqui no Decode Talker Vamos lá clicar duas vezes Vamos lá botar aqui, ó 8,6 Lembrando Fez esse método Você clica na imagem Onde ela está Vamos supor que com o Utopia, né O número 39 A gente quer mudar nele, ó 8 8,6 A gente tem que clicar nele aqui Pra ele ficar no tamanho Aqui não mexemos no Cyber Dragão Gêmeos Vamos lá mexer Aqui o Cyber Dragão normal Tá? Dragão Cibernético É meio bugado, né Esse nome dele aí É em português Aqui o Outra carta aí XYZ Carta bem forte Aí aqui acabou O nosso O nosso passo a passo Vou fazer nove cartas Pra não ficar Esses dois espaços em vão Você pode fazer também Com fundo, tá galera? Você pode estar baixando O fundo pra fazer Só que aí você vai gastar Muito mais cartas Muito mais dinheiro Vou puxar esse Cyber Dragão Aqui lá pra cima E Você vai copiar Você pode copiar No mouse aqui, ó Copiar Ou copiar no teclado Vou copiar com o Ctrl C E dar o Ctrl V Duas vezes Porque eu quero duas cópias Do Cyber Dragão Aí aqui O que a gente vai fazer? A gente vai estar botando aqui O Cyber Dragão Triplo Que eu esqueci de colocar E vamos estar Continuando aí Com o passo a passo Do vídeo Pronto, coloquei ele aqui Tem alguma carta aqui Que não vai Deixa eu estar olhando aqui Rapidamente É o nova, né Esse daqui Que não vai Eu tinha Colocado aí o arquivo errado Eu vou botar esse aqui Em primeiro O Cyber Dragão Gêmeos Em segundo O terceiro Vai ser aqui O Engrenagem Antiga Que é um monstro Bem forte Bem apelão E o nosso arquivo Aqui está pronto Lembrando Se você deixar aqui No 100% Vai ser o tamanho De uma folha De Xamex Normal Ou seja Suas cartas Vão ficar 99% De chance Desse tamanho Aí mesmo Está no tamanho Padrão Terminou aqui E eu aconselho Vocês virem Para salvar Vocês vão vir aqui Salvar como Vou salvar aqui No computador Este PC Vamos lá Cliquei aqui Duas vezes E o macete Para finalizar Você vai vir aqui Em PDF Botou em PDF Você vai escolher o nome Vou botar aqui Cartas E o Guiô Salvamos em PDF Lembrando galera Deixa eu ver Vai abrir aqui em PDF Abriu em PDF Se você for baixar Mandar Imprimir Em uma gráfica Principalmente Você Eu aconselho você Mandar imprimir Em CMYK Que é aí Para você estar Deixando a qualidade Com as cores Mais chegada Ao real Beleza Então Vamos para o passo a passo Agora recortando as cartas Após a impressão Então galera O material Vai ficar deste jeito Aqui Eu imprimi Esse material Que eu já imprimi Também tem acho Que uns 3 meses Só não tinha tempo Para fazer o vídeo Estatel amassado Aqui Lembrando que você Pode imprimir Em papel coche Papel fotográfico Que acho que é papel fotográfico E o indicado É você imprimir Em lan house Ou se você tiver Uma impressora Que faz impressão A laser Não é recomendado Você fazer impressão Nessas impressoras Jato de tinta Porque a tinta Desbota Beleza Então vamos lá O procedimento Aqui vai ser Bem simples Vou deixar no card Para vocês Como você fazer Suas cartas Pokémon Vou estar cortando Para vocês Aqui Depois de terminar De cortar Eu volto Com o vídeo Aqui eu fiz a recortagem Agora a gente Vai estar recortando Aqui Aqui são as cartas Que eu gosto Muito Do Yu-Gi-Oh Fiz aqui Uma simulação Do Cyber Dragão E agora a gente Vai recortar Aqui E a gente Já volta Com o vídeo Que finalizamos Agora O que a gente Vai fazer A gente vai estar Recortando As rebarbas Aqui galera As pontinhas A gente Na verdade Isso aqui Não precisa Muito não A gente vai Dar só Um pedacinho Aqui Para não Estar cortando O slip Vou estar Fazendo Isso aqui Todas as Outras cartas Vou mostrar Para vocês Como fica Aí aqui Galera Voltamos As rebarbinhas Aqui você Tira só Um pedacinho Para não Estar rasgando O slip Na hora De colar As cartas Estão prontas Vou estar Mostrando Vocês aqui Fazendo Uma colagem Beleza A gente Vai utilizar Aqui Três métodos Na verdade São quatro Mas aqui Vai ser Só três O primeiro Que eu não Vou ensinar É você Fazer As suas Cartas No computador Assim Você faz A frente E a traseira Dela Depois Recorta E cola Esse método Aqui eu não Uso muito Porque você Vai ter Que fazer Muito mais Cartas E o que Eu vou Ensinar Para vocês Aqui É muito Mais fácil O primeiro Deixa eu Pegar Esse aqui Já está Amassado O primeiro Método Aqui galera Que eu Utilizo Muito Utilizava Hoje em dia Já não Uso É com A cola Bastão Você vai Pegar A cola Vai pegar Uma carta De uguio Velha Que você Não usa Essas duas Aqui não Vou usar Que pode valer No futuro Alguma coisa Vou usar Essa aqui Você vai Passar Aqui a cola Bastão Deixa eu Passar Aqui Dando prioridade Aqui as Pontas A cola Bastão É a única Cola Que eu Recomendo Vocês Utilizar Para fazer Essas Colagens Você Bota A sua Cartinha Aqui Botou A cartinha Aqui Deixa ela Aqui Num lugar Bem plano Bem liso Eu uso A tampa Mesmo Da cola E passo Essa aqui Usei A tampa Deixa eu Fazer Aqui o Processo Não vai Ficar 100% Porque a Carta Amassou Aqui A minha Carta Já está Finalizada Só esperar Secar Atrás Geralmente Vai ficar Essas Rebarbinhas Brancas Aqui Você pode Vim com a Tesoura E recortar Só prestando Atenção Se você Não colocou A carta Torta Também Para ela não Ficar Aqui Ficou Bem Fino Então Isso é Uma coisa Que vocês Tem que Prestar Atenção O Segundo Método Que é O método Que eu Mais utilizo Eu acho Mais fácil É você Pegar Uma carta De Yu-Gi-Oh Colocar No Sleeve Lembrando Que eu tenho Esse Sleeve Aqui Ele não Dá certo Para Yu-Gi-Oh Que Yu-Gi-Oh É a carta Bem fina Fica Bem fora Eu Recomendo Vocês Comprar Ele Para Colocar Cartas Pokémon Ou De Magic Aqui O segundo Método É o seguinte Você vai pegar Uma carta Yu-Gi-Oh Qualquer Vai pegar Uma carta Que você Fez E vai pegar Sleeve Vai fazer Isso Aqui É o melhor Método Bem simples Menos Trabalhoso Vai estar Colocando Aqui As duas Acabou A sua Carta Está nova Se você Fazer Isso Aqui Num Papel Mais grosso Aqui Acho Que é 180 Você Nem vai Precisar De Uma carta De Yu-Gi-Oh Você Já pode Botar Aqui Já Bota Direto Aqui Porém Como o papel Aqui É bem Molha Não É muito Bom Fazer Isso Se fosse O papel Mais grosso Eu Recomendaria Mas Como Não É Você Faz Isso Aqui Vou Estar Fazendo Isso Aqui Com As Outras Cartas Que A Gente Fez E Já Voltamos Aí Para Mostrar Como Ficou Aí Aqui As Cartas Estão Finalizadas Parecem Cartas Originais Esse Mecanismo Antigo Aqui É Muito Top Aí As Cartas Finalizadas Para Vocês Beleza Fica Desse Jeito Aí Galera Você Não Precisa Usar Cola Caso Você Não É Tenha Sleeve É Só Você Colocar No Sleeve Se Você Não Tem Sleeve Você Vai Utilizar Cola Porém É Mais Trabalhoso Mas É Isso Aí No Final Fica Bem Filé Então Até A Próxima Tchau E Fui